A desobediência de Saúl chateou o profeta Samuel. Ele sentiu a mesma tristeza de Deus quando o ser humano está inclinado a fazer sua própria vontade. Quanto tempo você vai continuar chorando por Saúl, se eu já abandonei? O Senhor sussurrou a Samuel. A contínua rejeição da lei divina finalmente selou o seu destino eterno. Samuel sabia que o Senhor tinha um novo monarca em mente, alguém segundo o seu coração, um menino corajoso e vigoroso que testemunhou que Jeová estava com ele. Em pouco tempo, Davi subiria ao trono. Embora o profeta desfrutasse de íntima comunhão com Deus, ele temia por sua vida quando foi enviado para ungir o novo rei de Israel. Eu vou te ensinar o que fazer. Você só dirá, eu vim para oferecer sacrifício a Jeová, o Senhor lhe disse. Não era comum ver Samuel em contato com as pessoas e, quando o fazia, sempre trazia uma mensagem de julgamento? Talvez foi por isso que, ao chegar a Belém, os anciãos lhe perguntaram se sua vinda era pacífica. O sacrifício é feito e Gessé e seus filhos são santificados para participar do ritual. Todos menos o mais novo, que, ao longe, cuidava do rebanho. Ele não foi levado em consideração porque era jovem ou, talvez, considerado sem importância. Enquanto o jovem cuidava das ovelhas de seu pai, seus irmãos apareceram diante de Samuel. Quando viu o primogênito de Gessé, Samuel pensou consigo mesmo, Aqui está ungido de Jeová. Eliabe tinha o porte de um rei experiente em batalha, distinguido entre os esquadrões por sua força e estatura. Ele poderia facilmente receber a unção. No entanto, Jeová não olha o que o homem olha. E é bom que assim seja, porque ele nunca erra ao sondar os corações. Os sete filhos de Gessé apareceram diante do profeta, mas nenhum conseguiu cumprir os padrões divinos. Quase desistindo, Samuel pergunta, Esses são todos os seus filhos? Deus jamais se equivocaria ao pedir a Samuel para pegar o óleo e ir para a casa de Gessé, porque dessa linhagem viria, sim, o líder de seu povo. Ele ordenou rapidamente que o menino fosse trazido. O garoto era loiro, com belos olhos e boa aparência. E ali ele estava, encarando o profeta de Deus, o escolhido de Jeová. Com alguma dúvida e grande espanto, o profeta recebe a confirmação, Levante-se e unja-o, porque ele será rei. Samuel obedece e, no meio de todos, pega o óleo e unge o garoto. Essa ação pública, ao menos diminuiria a parte das críticas da própria família, embora continuasse escondida do ambiente real. A jornada para Davi duraria ainda um pouco e seria longa e dolorosa. Desde aquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. A má notícia é que o Espírito havia se afastado de Saul. Sem perder tempo, o diabo se manifesta mais abertamente, atormentando a paz do rei. É assim que Davi chega a Saul para se tornar seu escudeiro. E, em pouco tempo, ele encontra a favor aos olhos do rei. Sua habilidade com a harpa e sua humildade não levantam suspeitas. Pelo contrário, Saul o amava muito. A humildade, virtude que Saul substituíra pela arrogância, colocou o jovem em contato com a realeza, privilégio que muitos não desfrutariam. Deus o estava preparando para algo melhor. Pode ainda não ser a hora de subir ao trono, mas se permitirmos que o Senhor conduza a nossa vida, Ele nos exaltará no momento certo, mesmo que agora passemos pelo fogo da provação. Por isso, não desanimem. Deus está moldando a sua vida. Amém.